o celular no bolsinho de fora de valor pensando aí o que deve fazer depois do caso vai sair e vai pegar a esquerda eu achei que se a gente fosse saindo aqui deles pelo menos lá de fora vai dar ali na sete portas se não me dá pelo contrário você quer ir pela sete portas? tô pedindo um pouquinho aqui ó eu tô falando pelo lugar mais rápido eu tô te perguntando se você quer ir direto aqui é colocar uma raiva é saindo aqui querido você pega a esquerda contornando o jardim deixa comigo é só esse carro passar aí que eu saio aqui a gente eu dava atenção te ligar pra poder engraçado a aliança fica meio soltinha agora ela não pode passar fica ruim mas no dedo ela fica bem jogada é eu tô bem de hoje ó mas a minha também é é e daí meu tablet pra jogar que a gente tem duas opções só a jota e quantos anos? é a minha tem vinte e quatro a mais próxima a minha a gente tem vinte e quatro segura aí a tua é o que? a grava elu elu e sua mãe também grava o zoião para a noiva o noivo e a filha do noivo eu quieto eita que horas são gente? querido a gente pode voltar pelo mesmo lugar que a via de ida estava desimpedida não foi isso? foi é a dona é verdade é sim de verdade tem que escavar a gente dela peraí que eu vou parar pra escutar que tem que apertar aqui nesse botão então eu vou dar uma oliva